Assunto, informa-se o portavoz do Parlamento Nacional, deputada líder Norberta, que houve a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional semana. Secretária Mesa do Parlamento, afirma que o presidente do Parlamento Nacional o líder bancada decidiu que a eleição representante do Conselho de Imprensa que a eleição refere ao presidente Cleurona. Além de que o presidente do Parlamento nos orienta a cada comissão especializada permanentes atuahu halo plano ação anual, batinando-se em Rua Ruanulores em Ida. Além disso, a parte do governo nos informa que está com a lista de leis em que o Parlamento Nacional tem o Parlamento Nacional, mas também não tem o processo de conclusão, se dá o que é. Se dá o que é no sentido de que o governo tem, por exemplo, a lei Código Mineiro, não tem a votação de generalidade e a plenária. Mas agora não, a fila fala para a votação especialidade e a comissão NERACI, e a comissão D, e ainda não, agora não, vou concluir. Agora, ainda falo com o Conselho de Imprensa, e o Conselho de Imprensa, no assunto pendente, ainda quando a eleição é membro do Conselho de Imprensa, durante a eleição do Parlamento Nacional do Conselho de Imprensa, a Zenda Bada da Rua, mas bem a dia, também o Parlamento precisa retar um esclarecimento ligado ao jornalista todo o Nulores em que ele é a petição, a só o resultado eleição representante da Associação Jornalista Timor-Leste, KZTL, para o Conselho de Imprensa. A bancada parlamentar se propõe o candidato, o que ele se refere. O que ele completa a composição do Conselho de Imprensa, baseada na Lei de Comunicação Social, artigo 1.0 em Lima, menciona o NAN em Lima, Rua Seluquili, o jornalista onde representa o jornalista Sira, noida Seluquili, o órgão de comunicação social onde representa e aconselho a imprensa. Fátima Pereira, e o Lugaiu, Ziamen. Fátima Pereira, Fátima Pereira,